Neste vídeo apresentaremos a integração do MyLin com ambientes distribuídos. Se você não sabe o que é MyLin e não conhece o seu funcionamento, por favor assista um vídeo que eu gravei anterior a esse, que eu explico os fundamentos do MyLin. O que eu vou mostrar neste vídeo foi testado em dois ambientes de referência, o Eclipse Modeling Galileo SR2 e o Eclipse Modeling Índigo. Mas o que eu vou mostrar aqui funciona igualmente, acredito que em todos os eclipses do Galileo SR2 em diante. Então, para a gente entender como é que a gente integra o MyLin com outros ambientes distribuídos, a gente tem que saber que hoje em dia na internet está muito comum a difusão dos famosos ambientes de gerenciamento de projetos e tarefas. Quer dizer, existem na web vários ambientes onde você pode, por exemplo, gerenciar. São sistemas especializados, como o Bugzilla, ou o Pivotal Tracker, ou o Mantis, ou alguns outros desses softwares, em que você consegue gerenciar a execução de tarefas. Mas alguns, como o Bugzilla, eles nasceram orientados à notificação dos famosos bugs e acompanhamento da modificação e da execução daquilo. Mas, do mesmo jeito, quer dizer, você pode usar o mesmo sistema não só para bugs, mas para registrar o planejamento de modificações do software e como você ir acompanhar a sua alteração e assim por diante. Ambientes como o Pivotal Tracker já são ambientes mais voltados a você fazer o que a gente chama de tracking, ou acompanhamento geral de um projeto. Você pode ter diagramas onde você apresenta todo o cronograma de tarefas e vai acompanhando a execução. E esses ambientes, eles se integram com o MyLink. Há também a opção de integrar ambientes que são mais, digamos assim, que têm outras funcionalidades. Por exemplo, o Google Code, que a gente já mostrou em alguns outros vídeos aqui, ele gerencia um projeto inteiro de software, conversionamento, etc. E tem também uma sessão onde você coloca issues, que seriam atividades ou tarefas, e que ele integra com o MyLink. O SourceForge também, o Eclipse, o GitHub e assim por diante. Então, os vários softwares hoje que gerenciam projetos distribuídos, que trabalham com versionamento, etc., projetos open source, também suportam o registro de tarefas e a integração com o MyLink. Então, eu vou mostrar para vocês agora como isso é feito. Em um primeiro momento, a gente tem que... Aqui eu voltei para o ambiente MyLink, que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Aqui à direita eu ativei o Task List, que seriam as tarefas. E eu vou agora pedir uma segunda janela, que é a janela onde eu acompanho os repositórios de tarefas. Então, eu vou clicar aqui em Order, e aqui tem Task Repositories. E aqui embaixo vão aparecer os repositórios. Os repositórios são os servidores distribuídos de tarefas. Então, aqui, nesse endereço aqui no MyLink, onde tem MyLink Extensions, você vai achar uma lista enorme de vários sistemas que têm conectores para o MyLink das diversas empresas, HP, IBM, Microsoft, e a integração com os seus sistemas. Tá certo? A gente, por exemplo, vai... O nosso foco vai aqui para o Google Code. O Google Code, que é o que a gente vai mostrar aqui, tem uma integração. Bom, para você integrar com o desses sistemas, você precisa de um conector, ou uma extensão. Aqui no Task List, você pode clicar aqui e pedir para adicionar um repositório. Ao pedir para adicionar um repositório, ele já vem de fábrica com o conector para o Bugzilla, mas você pode instalar novos. Então, ele vai te mostrar uma lista dos conectores que estão, digamos assim, mais estáveis e disponíveis para você baixar e estão cadastrados nessa lista aqui. Então, a gente tem aqui várias opções, né? Inclusive, para integrar com o Google Calendar e com outras coisas aqui, como vocês estão vendo. Mantis, FlowGym, que são ambientes de gerenciamento de tracks, né? O nosso conector especificamente não está nessa lista. Um dos motivos é que ele ainda está em um estágio inicial, então ele é Read Only. Ele só permite a leitura e não a alteração. Então, para instalá-lo, ao invés de pegar nessa lista aqui, a gente vai instalar de uma outra maneira. A gente vem aqui no site e vê aqui o endereço do site de update. Eu vou clicar com o botão direito e copiar. Eu venho aqui no endereço e aqui em Instal New Software. Eu vou colocar aqui, o título vai ser MyLinGoogleCode. E aqui eu vou colocar o endereço. Então, ele vai baixar o meu conector para o Google Code. Ele vai fazer a instalação aqui e vai permitir que eu faça a integração. Vou dar um next aqui, vou aceitar a licença. E ele vai permitir que eu faça a integração, então, com o Google Code. Ele está fazendo a instalação. E daqui a pouco a gente vai ter o plugin disponível para conectar. Enquanto ele está instalando aqui, a gente vai analisar a questão das tarefas no Google Code. Então, eu vou aqui abrir agora o projeto Model to Learn no Google Code. E nesse projeto existe a página principal e existe uma sessão de tarefas aqui, de issues. Ok? Então, nessa sessão de tarefas, a gente pode fazer o tracking ou o acompanhamento de tarefas em aberto, coisas que a gente tem que acompanhar, issues, como ele chama em geral. Não é? Você só pode criar novas tarefas, etc., se você estiver logado aqui. Então, eu estou logado e vou agora acrescentar aqui, através do Actions, não é através do Actions, desculpa, é no New Issue, eu vou acrescentar uma nova tarefa aqui. Então, ele quer a categoria da tarefa, um defeito reportado por um usuário, um defeito reportado por um developer, um review request, enfim. Ele tem, digamos aqui, templates que você pode usar, que já montam aqui um preenchimento, alguma coisa que você quer revisar. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma tarefa como inclusão de interface X no módulo Y, por exemplo. Aqui, eu vou, então, descrever exatamente o que eu quero. No módulo Y é necessária a inclusão. E aí, você coloca aqui uma descrição. Você pode apontar, inclusive, que parte específica, que modo específico você está trabalhando e assim por diante. Você vai colocar aqui o status, ele pode ser novo, né? E aí, depois a gente vai ter controle aqui, se ele foi aceito, como... Porque aqui eu estou só reportando, né? Se foi iniciado, se terminou, foi fixado. Quer dizer, você vai acompanhando a tarefa. Você pode adicionar algum arquivo a mais. Você pode ter aqui quem é o owner desse negócio, né? Que se eu não cadastrar, vou ser eu como default, né? Porque sou eu que estou criando. A gente pode ter labels, né? Eu posso tanto usar predefinidos, eu posso acrescentar alguns labels para ir acompanhando. E aí, eu posso dar um submit issue, ok? Então, vai aparecer aqui, então, inclusão da interface X no módulo Y. Vamos voltar aqui para o Eclipse para ver como é que está. Ele diz que pede autorização, porque esse software não está assinado. Eu vou dar ok. Ele continua a instalação. E vamos voltar novamente para o Google Code e criar mais um issue. Aqui vamos ver um usuário ou outro developer definindo um defeito. Rotina... Z... Não está funcionando. Então, note que essa interface, ela é muito mais voltada a você reportar problemas ou coisas que têm que ser feitas no sistema e ir fazendo. Mas você pode ter outros sistemas, como o Pivotal Tracker ou um outro sistema, que ele é muito mais voltado ao projeto em geral. Você planejar o projeto, definir tarefas, definir objetivos e assim por diante. E aqui eu coloco assim, né? Ao ativar a rotina Z... O erro... Bá, bá, bá. Aí você pode colocar aqui. Né? E novamente, quem é o owner, se está aceito, etc, etc. Eu vou dar um submit issue, ok? Então, isso vai aparecer aqui. Bom, vamos voltar o Eclipse. Ele pediu para restartar o Eclipse. Né? Então, ele vai restartar agora. E ao restartar, ele vai... Vai ficar com a rotina funcionando. Eu acabei de reparar que o owner lá, eu não sou o default, eu tinha que ter colocado o owner. Tá? Então, na prática, deixa eu mostrar aqui no diagrama o que a gente vai fazer. Então, a gente tem de um lado aqui, né? O Google Code. Né? E a gente tem do outro lado aqui, o Eclipse mais MyLink. Né? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, é o que a gente chama de sincronização. Né? Então, a ideia, nesse primeiro momento, eu vou puxar as tarefas que estão aqui no Google Code para dentro do MyLink. Então, elas vão aparecer aqui como um conjunto de tarefas. Tá certo? Como esse plugin está no seu estágio inicial, ele só tem esse sentido. Então, ele só pega coisas que você cadastra no Google Code e coloca no MyLink. Tá? Em etapas futuras, esse plugin vai fazer como muitos outros. que você vai modificar coisas aqui no MyLink e ele pode sincronizar de volta e alterar aqui no Google Code. Tá certo? Qual é a vantagem... Deixa eu dar o OK aqui no Workspace. Qual é a vantagem de a gente fazer isso? Por que a gente não faz tudo só no MyLink, por exemplo? A vantagem é que você imagina que distribuído por aí afora, eu posso ter vários developers, né? E cada um deles tem lá o seu MyLink lá ativado, por exemplo, né? E cada um deles pode também se sincronizar com este repositório central. Alguns até podem usar diretamente no Google Code e não usar o MyLink, por exemplo. E aí, o que acontece? Eu consigo fazer um gerenciamento distribuído. Por exemplo, eu consigo, do meu ambiente, criar uma tarefa e atribuir essa tarefa a uma outra pessoa que está envolvida no projeto. Então, lá no MyLink dele vai aparecer lá a lista de tarefas que está associada a ele, né? Aí, um outro usuário pode passar alguma coisa para mim. Na medida que as tarefas vão sendo cumpridas, as pessoas vão ticando lá dizendo, tá cumprido. Ou pode repassar a tarefa e assim por diante. Então, a gente consegue fazer esse gerenciamento distribuído de tarefas. Uma outra coisa interessante que eu vou mostrar aqui é a seguinte. Então, primeiro momento. Então, deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou puxar aquelas tarefas que estão lá no Google Code. Para isso, eu vou fazer assim. Eu vou conectar aqui. Então, eu vou dar um Add Repository. Eu cliquei com o botão direito, né? Para isso. Note que agora apareceu o Google Project Hosting aqui agora. Então, eu vou dar um Next. E ele vai pedir o nome do meu... Aqui você deixa Code Google.com. Você não bota o endereço do projeto inteiro do seu projeto. Aqui você bota o Project Name. Então, eu vou dar Model... SureLearn. Por exemplo. Certo? Eu posso acessar com a minha conta. Certo? Mas, o problema de eu acessar com a minha conta aqui é que, ao invés de usar a senha do projeto, como é de costume do Google, nesse plugin ainda está se usando a senha da sua conta pessoal. Então, eu, por exemplo, por enquanto estou evitando colocar aqui a minha senha do Google. Eu faço acesso anônimo. Como aqueles issues lá que eu cadastrei, eles são públicos, então eu consigo puxar para a minha máquina mesmo com acesso anônimo. Então, eu vou dar um Finish aqui. Ele pergunta se eu quero fazer uma Query. Uma Query é o seguinte. Ele vai lá no repositório, faz uma Query para puxar tarefas de acordo com a Query. Eu digo que sim. E ele tem aqui um conjunto de Queries predefinidas. Por exemplo, ele pode pegar só tarefas que estão abertas e foram atribuídas a mim. Então, assim eu consigo ter sempre uma lista de tarefas atribuídas a mim. Eu posso pegar todos os issues, por exemplo, que é esse caso. E assim por diante. Aqui também pode ser assim. Olha, eu quero tarefas atribuídas para alguém. Aí, aqui do lado, eu boto quem. E assim por diante. Então, eu vou pedir todos os issues. Vou dar um Finish. Ele está sincronizando agora com o Google. E ele vai mostrar aqui aquelas tarefas. Então, olha, aquela inclusão da interface X no módulo Y. Ele vai mostrar aqui para mim a tarefa. Tem aquele outro. Rotina Z não está funcionando. E o interessante aqui agora, e é isso que eu quero mostrar, é o seguinte. Esse projeto do Google, ele tem aqui, por exemplo, o Source também. É o código fonte que está sendo desenvolvido aqui. E que, nesse caso, é sincronizado através do Mercurial. Então, a gente consegue, pelo Mercurial, baixar, etc. Então, eu tenho ele aqui na minha máquina, nesse Model to Learn. Está aqui o Source sincronizado. Eu instalei o plugin do Mercurial. Eu mostro isso em um outro vídeo. E está aqui o que foi feito. Então, eu posso agora fazer o seguinte. Trabalhar com os contextos ligados com o projeto. Então, por exemplo, a inclusão da interface X. Eu posso ativar o contexto dessa tarefa. Clicar aqui. Ir no meu projeto. E posso determinar que esse arquivo, por exemplo, Metadata, está ligado a ele. O que vai acontecer, consequentemente? Eu tenho, então, esse contexto associado a essa tarefa. Se eu ativar o filtro aqui, vocês olham que ele mostra apenas esse arquivo agora associado a essa tarefa. Ou seja, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo agora associar contextos do meu projeto do Google Code com tarefas que estão cadastradas no meu projeto do Google Code. Quer dizer, dessa maneira eu uso o Eclipse para integrar os dois ambientes, as duas esferas. Então, eu tenho um desenvolvimento distribuído de código associado com gerenciamento distribuído de tarefas. Tudo dentro do mesmo ambiente. Infelizmente, por enquanto, esse plugin é de leitura. Mas quando esse plugin for permitir a gravação, aí eu consigo fazer tudo aqui integrado. Então, eu atualizo aqui e devolvo para lá e assim por diante. Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. O meu nome é André Santanque. Este é o endereço da minha página para maiores informações. E essa é a licença e os agradecimentos relacionados a esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí